Feliz Halloween pessoal Hoje é dia de Halloween Vocês vão acompanhar junto com a gente Eu estou aqui com a minha bruxinha Bruxinha bonitinha Aqui está o pessoal também Fabiana Oi Vamos lá, Eric também está aqui Vamos lá Vamos lá, a gente vai em um monte de evento hoje Vocês vão acompanhar juntos com a gente E a gente vai fazer o trick or treat daqui a pouco Mas antes a gente está aqui em um outro evento de Halloween Olha lá, olha lá Essa bruxinha, olha que charme Essa bruxinha bonitinha E olha esse que eu consigo fazer Ah, ela já está com o saquinho Ela já está com o saquinho de doce dela Mas eu não... Vai ser difícil eu respirar Porque estou com máscara dupla, né? Mas vamos lá Minha fantasia é de... De Resident Evil aqui, ó Biohazard, tá vendo? Vamos lá Olha que legal, Lola Vamos lá Deixa eu mostrar para o pessoal onde a gente está A gente está num parque Que vai ter um evento de Halloween Antes da gente fazer o trick or treat, né Lolo? É, daqui a pouco a gente vai lá bater nas casas Para pegar doces Mas estamos chegando aqui Para ver como é esse evento aqui que está rolando agora Vamos lá Começamos aqui, ó É uma fazendinha que tem aqui Aí o pessoal veio antes de ir lá para o trick or treat Veio aqui para a fazendinha, tá vendo? Então a criançadinha toda fantasiada Criançinha fazendo umas atividades também aqui A fazendinha inclusive está sem os bichinhos, né? Os bichinhos estão recolhidos aqui Aqui, ó Onde ficavam os bichinhos Aqui eles fizeram tipo um trenzinho fantasma, tá vendo? Então aqui era a gaiolinha dos coelhinhos Aí eles colocaram um monte de coisas de terror, olha lá Olha lá E lá tem umas atividades também, ó Para a criançada Muito terror, hein, Eric? Olha lá Tudo na gaiolinha dos bichinhos, ó O que eles estão fazendo aqui? Aqui é para explorar bolinha, ó Criançadinha explorando bolinha, tá vendo? Olha lá Olha lá a coisa para vocês, ó Olha os fantasminhas aqui Já começa a animação Só que a animação verdadeira Vai ser agora Que agora a gente vai para as ruas E vamos lá Vamos junto com a gente que vai ser bem legal Olha o Eriquim aqui O Eriquim ainda está sem a roupa Mas daqui a pouco ele vai pôr, certo? É E você só tem que esperar para ver qual que é É um mistério, a fantasia? É um... O Eriquim não quis vir ainda da fantasia Mas daqui a pouco você vai Suspense Suspense, é isso Então vamos para a rua Bora Olha aqui, ó Começamos aqui, ó A Loreminha está indo na primeira casa Foi lá, vai estrear Essa casa está bem legal Tem um cemitério aqui na entrada, ó Que legal E a Loreminha chegou lá na porta Ela bateu lá na porta E já o primeiro estreou A Loreminha estreou Muito bom Muito bom, bonitinha Vamos lá A Loreminha já foi mais um aqui Ah, essa moça está usando um cano Olha lá, olha lá Olha lá, Fá Ela está usando um cano para não precisar encostar Muito bom Olha lá, muito bom Muito bem, Lolo Como que você está falando? Você está fazendo Falando... Você está falando Muito bom Muito bom Então vamos lá Vamos em frente Para lá Para lá Seguindo Olha, pela primeira vez estamos começando de dia ainda, hein Geralmente a gente já começa de noite Mas de dia é legal Aqui a gente está numa rua diferente do que a gente costuma ir Está bem legal também Vamos lá, Lolozinha Pode ir nesse, ó Vai lá Corre lá A Lolozinha é muito animada O Eric, ele está com alguns problemas de vergonha aqui Daqui a pouco, quando ficar escuro, talvez ele perca a vergonha, espero Olha essa casa que legal Olha aqui É uma... Um cemitério aqui, ó Muito legal Olha a Lorena pedindo Muito bom Lorena 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 é uma belezinha, né Muito bom, hein, Lolo? Vamos seguindo Olha, tem mais casa Já vai na próxima Pode ir A Lorena, a bruxinha Não tenho a menor ideia de qual rua A gente vai se perder depois A gente sempre se perde Olha que legal essa, ó Olha lá E as casas também são legais, ó Essa tipo é uma casa... Casa... Assombrada, ó Vamos ver a Lorena lá pedir Muito bom O pessoal já fica na porta esperando lá, ó Lorena A menininha... A menininha... A menininha... A menininha trick-or-treat Cabiana aqui registrando com fotos A menininha... É uma parede de sangue É uma parede de sangue Parede de sangue? Não, é uma parede Ah, é? Olha, é verdade É uma parede de sangue, ó Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Ah, deixa eu filmar aqui, ó A Fabiana... Olha que a Fabiana está fantasiada aqui de calabresa, ó Fabiana calabresa Peperoni, né? Peperoni 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 Muito profissional Olha lá Pode ir naquela lá Vai lá Corre lá A menininha já pode correr na frente A bruxinha Vamos acompanhar a bruxinha aqui A bruxinha seguindo aqui É, isso é história, né? Ah, é O pessoal está com a mesma fantasia que a mamãe, né? Vai lá Vai lá Pode ir lá, bruxinha E a bruxinha sobe Vamos lá Tá bom É muito legal, né? Pra mim Dá pra tirar umas fotos É... De dia, assim, né? É verdade A gente registra de dia as coisas, né? A gente nunca parou de dia Nossa, minha máscara está torta Aproveita para arrumar Vendo aqui Olha lá A Fabiana A Fabiana está de Mojica, ó Não, eu estou de pizza Pizza É uma pizza cheia Muito bom Vamos lá Vamos seguindo em frente com a bruxinha A bruxinha já está bastante, hein? A minha bruxinha já está cheia de doce A bruxinha Cadê a minha bruxinha? Deixa eu passar o carrinho A minha bruxinha aqui está cheia de doce Vamos deixar passar o carrinho aqui Vamos lá Bora E é legal também que dá pra gente ver bem as casas, né? O legal é isso A Lorena e a bruxinha Tá indo lá A Lorena não tem vergonha, não Ah, vai, meu amor E o rapaz está vestido de imperador Não sei se dá pra ver aqui Mas ele está vestido de imperador, rapaz E tem uma motinha aqui, ó Olha lá No jardim tem uma motinha de uma caveira Olha lá Muito legal Olha aqui O rapaz inventou uma plataforma aqui para o doce cair, ó Aí ele coloca o doce lá embaixo Olha lá que legal Não sei se vai dar pra ver Que a gente está na frente aqui Mas olha Ele joga o doce na plataforma Olha lá E cai, olha lá Menininha Está tentando pegar Olha lá Olha lá Olha a Lorena Ele vai jogar o doce para a Lorena Olha lá, quer ver? Olha que legal Ele está perguntando alguma coisa para ela Acho que é um quiz Não sei o que ele está fazendo Vamos ver Aí ele joga na plataforma Ah não, ela escolheu o doce, olha lá Ah, entendi Aí ele... Olha lá, que legal Vamos ver Jogou lá Olha lá Para não encostar Não, mano Thank you Thank you Muito bom, hein, Lolo Lolo, o que que ele perguntou? Você falou thank you, Lolo? Lolo, sempre tem que lembrar de falar thank you, né, Lolo? Lolo, sempre tem que lembrar de falar thank you, né, Lolo? Ah, muito bom Olha o doce que ela ganhou, o tuplerone Uau E olha a criançadinha aqui chegando, todo mundo já fantasiado Olha a fantasia desses moleques Ah, de casting the hat Lembrando uma coisa Depois, no final do vídeo Olha, caiu minha máscara Ninguém me lembra que caiu minha máscara de caveira aqui, olha Eita, aí ficou tudo desolto Comenta que caiu Comenta que caiu E depois o papai vai pôr de volta Lembrando uma coisa No final do vídeo Deixa eu pôr minha máscara Biohazard No final do vídeo a gente vai ver quantos doces a Lorena ganhou Vamos ver se o Eric também vai tomar vergonha e vai ganhar doces também Mas por enquanto a gente vai ver quantos doces no final do vídeo Quantos doces essa moça bruxinha Eu já tenho muitos Muito bom, muito bom Vamos lá, vamos seguir Olha que legal isso daqui Olha que criativo Os monstrinhos Ah, ele tá começando a escurecer Tem que Tá começando a escurecer e vai ficando legal Falou né, Lolo Você era educadinha Vamos lá, vamos seguindo Vamos seguindo em frente Ah, agora vai ter efeito especial Olha lá, lá tem efeito especial Vamos ver Vamos ver o efeito especial lá, Lolo Ah, aqui pode ir, Lolo Você quer ir aqui, pode ir Espero o pessoal Mas eu vou lá filmar a fumaça Enquanto a Lorena vai nesse daí Olha lá Deixa eu mostrar aqui Nossa, é um efeito especial mesmo Olha que legal Olha Muito legal Olha essa aqui, que criativa Cheia de projeção na parede Tá muito legal E a Lorena já tá indo lá Ah, muito criativa Olha Que bacana Mais uma que a Lorena tá Nossa, tem umas casas tão bacanas aqui né Olha essa aqui É muito legal E aí com a iluminação ainda ó Tá mais escuro agora Fica mais um clima mesmo de Halloween É muito legal A Lorena tá lá Vamos lá, vamos seguir Olha a fantasia desse rapaz aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas olha a fantasia Tem uma fantasia brilhante lá Vamos lá, agora já tá de noite O Eriquinho também já tá animado Ele tava com vergonha de dia Agora tá de pizza O Eriquinho já tá mais animado né Eriquinho Olha essa fantasia do rapaz aqui Não é muito prática ó Mas é engraçado É uma galinhão gigante E tem um dinossauro gigante também ó lá Dá uma olhada Olha que legal O Caidado não é muito prática Que é meio Meio atrapalhada a fantasia Olha lá Olha que divertida é Olha lá Olha essa casa É a mais legal aqui Olha a decoração Que o rapaz faz Ele tá dando aqui na porta mesmo ó Deixa eu mostrar Detalhes da decoração Muito legal Muito legal Legal hein Lolozinha Vamos lá Eriquinho também tá animado agora O menino pizza Vamos lá Vamos em frente Olha a família Olha a família Adams aqui ó E tem inclusive o Lucilius É um mordomo lá Muito legal Muito legal Vamos lá Família Adams Vamos lá Vai aí Lolozinha Seguindo Olha aí que bacana A Biana tirando foto com flecha aqui Pra atrapalhar o clima Tirar a vida né Eita Olha essa que legal Que ele faz ó Ele coloca num tubo Olha lá E a Lorena pegou lá no tubo Muito legal Bem legal hein Lolozinha no tubo Seguindo Vamos lá Tem muita casa aqui Olha lá O moço vai dar também Vai lá Ah esse também tá no tubo ó Vamos lá Vamos ver Eu lembro desse assim A Fabiana lembra do pessoal É porque eu lembro Que ele foi criativo Que esse negócio Ah ele tá dando Em vez do tubo Ele tá dando com uma Como chama? Um pegador aqui Olha lá É um negócio de pegar lá Ele põe Ele põe o docinho lá Aí a criança vai Olha lá Lolozinha pegando Ele põe o docinho Muito legal Muito legal Olha lá Olha aqui Vai pegar Tipo uma mãozinha Foi uma mãozinha né Loloz Tem que Muito bom Seguindo Vamos lá Olha essa casa aqui ó Tem até fumaça ó Cadê a bruxinha Ah tem uma bruxinha Ah tem uma bruxinha Tem vários Ah uma bruxinha aqui Olha a bruxinha Essa bruxinha aqui Assustadora Olha lá Ah que legal Olha esse clima aqui lá Que bacana Eu adoro Criançadinha tá lá Tem um multo de criançadinha Ah não Criançadinha daqui ó Já foram Rapidinho Eles são profissionais né Eles são profissionais Do Ticker Trees A Biana vai arrumar Minha máscara aqui Minha máscara sempre fica tarta Tá bonito E ó Agora eu sou Eu sou realmente radioativo aqui ó Com um negócio vermelho De biohazard Vou fazer assim ó Vou fazer assim E com um negócio vermelho dentro Ó Ó Radioatividade ó Ó Ó a radioatividade aqui Cadê ele? Sumiu Vou fazer besteira aqui Perdi o pessoal Bom Vamos lá Seguindo Tá muito legal Muito legal Só que tem um monstro aqui ó Parado ó Não sei se ele vai ressuscitar a criançada Mas ó O monstro está aqui ó Olha que legal esse daqui ó É um cemitério aqui na frente Olha Eu não sei se dá pra ver né É difícil ver aqui Nessa iluminação Nessa iluminação Mas a gente tenta né Olha que legal esse daqui Olha esse cenário aqui ó É muito legal Olha lá a noiva A noiva segurando o noivo no colo Olha aqui Aqui o carinha do O maleiro aqui ó Muito muito legal As chaves Ah que bacana Pessoal é um dos mais criativos aqui né É um Olha lá Dead Dead and breakfast Muito criativo Olha que legal Olha que legal Olha que legal esse daqui ó Unicórnio de caveira aqui Muito legal Muito legal Muito legal essa decoração Olha a decoração dessa daqui Toda cheia de teia de aranha aqui ó Até das árvores ó Teia de aranha Lorena tá lá na casa das aranhas Olha lá Tá voltando a bruxinha Muito bom bruxinha Pessoal Olha aqui A criançada Olha o que tem aqui A Lorena tá lá em cima lá pegando Mas olha aqui ó Squid Game Lolo vai lá tirar uma foto lá no Squid Game Vai lá ó Olha lá ó Tira uma foto lá Muito bom A cria criançada aqui tirando foto Muito legal Muito legal Essa casa aqui olha É muito bacana Muito criativo aqui Ali dá pra tirar foto ali ó E olha a caveira Caveirão gigante aqui A caveira de um gigante Muito legal Olha a criançadinha Squid Game aqui ó Ah que legal Que legal Pode ir Lolo A Lorena tá com medo Essa aqui como é uma casa muito de terror A Lorena tá com medo A pessoa tá lá na porta ó Olha a fantasia desse moleque aqui que vocês perceberam A Lorena tava com medo Porque era de muito terror aqui né Lolo Não 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 tem medo Ah Lorena não tem medo É corajosa essa moça Minha bruxinha Vamos lá minha bruxinha Olha tem até uma lápide aqui ó Olha que legal Muito legal Vamos lá Lolo Seguindo Seguindo amor Olha que legal Olha que legal O rapaz tá com trilha sonora aqui ó Já confundiu os filmes, mas tudo bem, tá valendo. E a Lorena é lá dentro. Eu e a Lorena acabamos nos separando aqui do pessoal, tinha muita gente lá, e eu e a Lorena estamos sozinhos aqui, porque a Lorena é uma menina profissional do Halloween, né, Lolo? E aí, ela quis ir sozinha, porque ela tá indo em mais um monte de casa, né, Lolo? Olha, menina profissional. Vai lá, olha, olha, olha que genial essa. Pode ir. Eita. Uma mais legal que a outra, gente. E aí a gente tá encontrando umas ruas mais escondidas, assim, que com muita gente acaba não encontrando. Aqui só tá a Lorena nessa casa. Olha essa daqui, o rapaz tá jogando doce lá do alto. Olha que genial. Esse daqui é muito genial. Muito, muito, muito legal. Mais um aqui que eles tão, ó, tão jogando lá de cima também, ó. Olha lá, que legal. Não sei se tá dando pra ver direito. Mas tá muito legal também, ó. Ela joga lá de cima do tubo. Muito bom. Bom, pessoal, oito e meia, né? Foi um bom trick or treat. Muita aventura, né? Muito doce. Gostaram muito? Muito doce. Eu era uma pizza. O Eric era uma pizza. Loreninha era uma bruxinha. E é isso aí. Agora a gente vai pra casa. E em casa vamos mostrar quanto doce, quantos, no plural correto, doces que a criançada pegou. É isso? Divulga para o doce. Divulga para o doce. Não manda comer aqui não, mamãe. Só um, vai. Pode comer um lá. Só um doce cada um. Pronto. Pode dar um pro papai também, que o papai ajudou. Ok, papai. Chocolatinho, né? Papai sempre só achou chocolatinho. Não, esse não. Esse não. Dá um chocolatinho aí. Chocolatinho gostosinho aí. Ui, eu gosto de qualquer chocolate. Pra mim pode ser qualquer um que come um. Aero. Onde que tá o meu aero? Pode ser qualquer um. Lolo, dá um aí, chocolatinho. Não, aquele aero. Ah, obrigado. A Lorelinha deu. Eu tô tentando achar a Lorena. Tudo bem, Eric. Depois cê dá também. Cê dá também. Ah, ok. Aqui eu dou a mãozinha também. Pronto. Vamos lá pra casa e ver quantos doces essa criançada pegou. E comer. Mas não é pra comer tudo não, né? Não, claro que não. Você sabe que esses doces aí tem que durar. Não, não é mesmo tempo. Tem que durar muito tempo. Tem que durar muitos anos. Não, eu não sei não. Vamos lá, bora. Pessoal, chegamos em casa. Muito bem. Vamos ver um saldo aqui. Vamos ver o saldo, o saldo aqui da nossa... da nossa trick or treat aqui, hein? Vamos lá. Não é pra comer ainda não. Não é pra comer não. Vamos ver aqui. Isso aí vai demorar, vai ter que demorar quatro tempos pra comer. Olha, muito chocolate. Não tem. É, basicamente chocolate. Olha aí. Vamos lá. Não, não, não. Muita coisa. E outra, eu achei bem. Não, não, não. Tem mais lá? Eu acho que ia querer mesmo. Nossa, quanto doce, pessoal. É isso? Eu tô dizendo aqui? Olha. Isso é o seu, Lorena? Hum. Eu vi a minha mãe. Peraí, tem mais aqui. Deixa eu ver. Faz um pouquinho aqui. Olha a quantidade de doce aqui, pessoal. Gente, isso aqui vai ter que durar muito tempo. Eu posso testar o próprio. Papai ajuda, papai ajuda a resolver esse problema. Olha, olha. Ah, é, mostra os diferentes, vai. Doblerone, a Lorena ganhou cinco do Doblerone. Humpty Dumpty. Cookies. Ah, cookies. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Como é que nós vamos com o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty. Será um... O que é o Airhead? O que é o Airhead? Deixa eu ver? Oh, meu Deus. Calma, que mais? Mostra os diferentes. Todo ano a gente mostra, mas vamos mostrar os diferentes, né? Eu gosto mesmo é M&M's, né? Olha. Sério? Olha o grandão. Hum, M&M grandão. É, M&M bom. É que ganhou um coffee. Hum, é legal quando esses grandes aqui, ó. Esses que a gente gosta. Peixinho. O que mais? Uh, olha aqui, ó. Um Reese. Uh, Reese grandão também. Aí tem um Doritos. Olha aí. Ah, esse aqui a gente ganhou da nossa amiga. Aí, da nossa amiga. Olha, mas quase não tem perigo. Mostra o outro lá, da Jana. Cheeses. Aí, também foi da nossa amiga, ó. O que mais? Muito bom, mas é de chocolate, né? Então, o papai pode deixar que o papai resolve esse problema. Olha, tem um brinquedinho. Olha, uma massinha. Super massa. O Eric, eu ainda... O Eric, essa pergunta a gente sempre faz pro Eric. Eric, você prefere brócoli ou chocolate? Preto ou branco? Ele perguntou se é chocolate preto ou branco. Eu vou traduzir. Chocolate preto. Brócoli ou chocolate preto? Brócoli. Olha isso, pessoal. E chocolate? E chocolate branco? Chocolate branco. Ah, tá. Aí entra o chocolate branco e o brócoli. Ele prefere chocolate branco. Chocolate branco, brócoli e chocolate preto. Exatamente. E tease, tease. É isso, então, pessoal? É isso aí. Tá registrado aqui a nossa pilhagem aqui. Nossa, isso é bom, né? Isso é bom. Ah, que etiquete tem lá. Vou colocar tudo num... É isso, olha isso. Mostra aqui, mostra pro vídeo aqui. Isso vai ter que durar alguns... Alguns, alguns dias. Um mês, um mês. Com o papai aqui, com o papai aqui, dura alguns dias. É isso. Pessoal, então, eu desejo um feliz Halloween pro pessoal. E a gente vai comer tudo isso. Não, tá maluco. Eu tô só zoando, só zoeira. Então, feliz Halloween. Feliz Halloween aí, pessoal. Ano que vem, tamo de volta com o mais especial Halloween. E se a pessoa tá assistindo... No outro dia. No outro dia, tudo bem também. Feliz Halloween também. A gente adora Halloween. Pra mim, é uma das melhores festividades do ano. Eu adoro, é muito divertido. Só assiste esse vídeo se é Halloween. Ah, entendi. É isso. Valeu, então. Pessoal, gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Você já assistiu, então, não faz sentido. O nome do vídeo vai ser chamado... Só assistir esse vídeo quando é Halloween. Ah, entendi. Faz o que mais? Dá clica no sininho. Clica no sininho do YouTube pra receber as notificações. E o importante é o que fala aí. Divulga, divulga pras pessoas que dão doces no Halloween. E queiram dar doces também, pode divulgar também. É isso? É, tá todo mundo com fome aqui, que ninguém jantou, então... Fica aí, ó. Fica aí, ó. Olha, essa badinha é bom. Muito bom. É isso? Valeu, meus queridos. Fica aí, ó. 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 Fica aí, ó.